Cheia de tendências e mostrando o que o mercado tem de melhor a oferecer, a Feveste chega a mais uma edição em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Nesse ano, com o tema Feveste Trend 2024. A abertura contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Johnny Maicon, representantes do Sindiveste e da Firjan, além da primeira-dama do estado do Rio, Annaline Castro, que destacou a importância da feira em seu discurso. Friburgo sendo hoje o principal polo da moda íntima e está trazendo aqui grandes parceiros, indústrias, o comércio. Nosso orgulho de dizer que vocês fazem parte para esse desenvolvimento do estado. Na solenidade de abertura, foi apresentado o esperado desfile das marcas participantes do evento. Em 2023, a Feveste recebeu mais de 4.500 compradores nacionais e internacionais. Para esta edição, os organizadores esperam um número ainda maior. As expectativas são as melhores possíveis. Já temos o número de credenciamento já superando o ano de 2023. Nós qualificamos esse ano 12 empresas para estarem aptas a receber os compradores internacionais que nós estamos trazendo. Esse ano nós estamos trazendo de cinco países diferentes. Os compradores já estão na feira. Então, a gente espera um volume de negócio internacional maior ainda esse ano. 150 expositores de várias partes do país participam da feira aqui no Nova Friburgo Country Club. Para eles, a expectativa é de fechar grandes negócios nos três dias de evento. A gente tem uma expectativa bem grande aqui de mostrar quem é a Texnel, de nos posicionar aqui dentro da regional da Serra do Rio e fechar diversos negócios. As expectativas são grandes. Nós temos aqui também clientes que estão vindo de outras partes do Brasil. Garantiram que estariam aqui conosco nessa Feveste. Eu fiquei feliz por isso. Aqui a nossa expectativa é boa. A gente já tem clientes, tem referência aqui no Rio. É a segunda vez que eu participo da feira. Foi positivo, da primeira vez. E eu creio que dessa vez vai ser bem melhor. A feira também é uma boa oportunidade para que os alunos do Senai Espaço da Moda mostrem os seus trabalhos e tenham contato direto com as grandes empresas do setor. Com todos esses alunos que são formados no Senai e participando da indústria, não podia deixar de haver um elo muito grande de aproximação e voltado principalmente para a inovação. Estamos aqui com novos talentos, apresentando toda a sua criação, toda a sua capacidade de inovação. E ainda na linha de inovação, nós temos aqui no estande do Senai um braço mecânico inserido diretamente dentro da linha de produção, o que é uma novidade também. E para manter a qualidade dos produtos e serviços no setor, o evento traz ainda uma oportunidade de aprendizado. Uma das novidades aqui é o espaço Fevest Talks. Vai acontecer muitas palestras dos nossos parceiros, Firjan, Sebrae, Senac. Eles vão estar lá apresentando, palestrantes falando em foco do nosso segmento. Representando hoje 36% de toda a produção nacional, Nova Friburgo conquistou recentemente o título de capital nacional da moda íntima e segue com a feira em destaque no país e até no mundo. Um sucesso de mais de 30 anos. Isso vai ajudar e aumentar a nossa visibilidade em todo o território nacional. Inclusive aqui, vários confeccionistas têm avançado na intencionalização, ou seja, já vendendo para o exterior. Isso demonstra o quanto a gente tem cada vez mais dado passos largos para o desenvolvimento da nossa cidade. Música 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 Música